E voltamos aqui no Plantão da Tarde, para você que está nos acompanhando desde já, o nosso muito obrigado pela sua participação e está na hora da gente debater, debatedores no estúdio, está na hora de opinião, está na hora do Em Debate. Bom, começando o quadro Em Debate, todas as terças e quintas-feiras seguimos com temas de relevância, apresentados com duas visões diferentes, levantadas pelos nossos debatedores, para que você possa construir a sua opinião. Nós vamos abordar que a Secretaria Municipal de Educação realizou uma pesquisa que revelou que mais de 78% dos pais não voltariam os filhos às escolas neste ano. Além disso, 82% dos educadores da cidade preferem continuar realizando as atividades de forma remota no ano de 2020. E vamos debater que nesta semana as aulas presenciais estão sendo retomadas em algumas cidades brasileiras. E houve até uma pesquisa realizada pelo Datafolha em agosto, apontando que para 79% dos brasileiros, a reabertura das escolas no país vai agravar a pandemia da Covid-19. Já no estúdio, o professor de Ciência Política e Gestão Pública, advogado e mestre em Administração Pública, Camilo Oliveira. E também o professor de Ciências Jurídicas, advogado e doutorando em Direito Comparado pela Universidade Autônoma de Lisboa, William Loro. Ambos conosco aqui em nossos estúdios. Bom, para a gente começar, então, nós temos a introdução do tema com relação ao Volta às Aulas. Na quinta-feira, nós temos o início, a introdução por parte do debatedor e professor William Loro. Boa tarde a todos, a todos que nos acompanham. Boa tarde ao professor Camilo, Galo. Bom, voltamos a discutir esse assunto e é importante que ele seja realmente discutido. As pesquisas mostram que os pais e os educadores, os professores, estão inseguros com a retomada das aulas. Nós saímos, nós estamos numa pandemia. É notório que, apesar do nosso município, os números estejam aumentando, mas se a gente analisar de segunda para cá, nós voltamos ali na questão da ocupação dos leitos de UTI, para, não no verde, propriamente dito, mas não estamos mais naquela fase laranja, né, que tínhamos 50 e poucos por cento. Hoje nós temos, em média, 38, até dados de ontem, 35 por cento da ocupação dos leitos. Então, há tendência, e saíram também outras pesquisas que mostram que, na região sudeste, o índice de infectados ficou aí num porcentagem de 0,5, diferente dos estados do norte, por exemplo, de 1,8, quase 2 por cento da população feita, as pesquisas que estão infectadas. Então, o que acontece? É hora de se pensar, sim, nessa retomada. Mas temos que ter, novamente, um plano para isso. E falamos, e estamos falando, repetindo aqui nesse programa, que a falta de planejamento faz com que as coisas desencaminhem e não tenham aí a forma correta de acontecer. As pesquisas demonstram essa insegurança e, claro, que aquele pai e aquela mãe consciente dos seus deveres, especialmente com relação a seus filhos, não tem a segurança de mandar o filho para a escola para que, de repente, sem um protocolo devido, possa contrair o vírus e trazer esse vírus para casa e contaminar a família e, principalmente, aquelas famílias que têm aí as pessoas que estão no grupo de risco. Então, de fato, é algo bastante complicado, mas que precisa ser discutido. E precisa ser discutido para que a gente encontre a melhor forma para que, com segurança, seguindo todos os protocolos sanitários, essas aulas possam ser retomadas. De que forma isso vai acontecer? A gente vai ter que discutir e encontrar o melhor caminho. Mas o fato é que isso precisa, sim, ser debatido para que a gente encontre o melhor caminho, para que todos possam voltar e com a segurança devida. Agora, a introdução por parte do professor Camilo Oliveira. Boa tarde, Galo. Professor William, boa tarde a você de casa que nos acompanha. De início, eu gostaria de repercutir aqui, não posso ser omisso nesse sentido, até contrariando um pouco as projeções otimistas do professor William, mas nós vivemos um cenário trágico, inclusive no município. Os números, embora entre algumas semanas eles tenham melhorado em alguns aspectos, eles continuam alarmantes. E é importante dizer que algumas semanas atrás, talvez um mês atrás, nós estávamos aqui mesmo elogiando a postura do prefeito em relação às medidas, que eram as medidas esperadas de um gestor público, no sentido de uma flexibilização que ocorresse de forma paulatina, que fosse medindo as consequências da medida que ela fosse avançando. E hoje nós estamos vendo o resultado em medidas, diferentemente daquelas primeiras propostas, que estão sendo tomadas de acordo com o grito dos diversos setores. Ou seja, aquele que grita mais consegue a flexibilização. E essa flexibilização tem gerado números altos, números que nós não esperávamos alcançar aqui em postos de caudas, inclusive de ocupação de leitos. É claro que nós respeitamos os números que são divulgados pelos meios oficiais, mas talvez se a gente for presencialmente nas unidades de saúde, nós vamos ver que a realidade não é bem essa. Nós estamos, sim, num momento muito difícil, num momento muito complicado, e as decisões que estão sendo tomadas agora são decisões, ao meu ver, eleitoreiras. Elas estão sendo tomadas para benefício apenas daquele grupo que pretende continuar administrando a cidade. Então, não me parecem medidas acertadas. E nós já falamos, inclusive, em outros programas para isso. Agora, quando nós falamos da questão da possibilidade da retomada das aulas, nós temos que ter um cuidado ainda maior nesse assunto. E vimos que a Secretaria, para isso, realizou uma pesquisa. Ora, a administração em nenhum momento realizou pesquisa para ver a abertura, o que posicionava a população, e não só os membros de determinados setores econômicos, sobre a flexibilização. Agora, quando diz respeito a uma questão que ela própria deve seguir, ela gasta o dinheiro público aí na realização de uma pesquisa. Primeiro que isso demonstra que a Secretaria de Educação não tem aquela ligação com os alunos. E fico pensando aqui, se não existe uma ligação, se é necessário até a contratação de uma pesquisa, não existe um canal direto, como vem ocorrendo a questão das disciplinas à distância? Como isso vem acontecendo? E segundo, o que me parece evidente, concordo com o professor William, nós devemos dialogar mais sobre a possibilidade de reabertura. Mas não é só através de pesquisa, não. É através de diálogo mesmo. A Câmara Municipal tem que ser chamada a fazer esse diálogo. Nós temos possibilidade de ambientes virtuais para fazer esse diálogo. Mas tenho certeza que esse momento ainda não é um momento de reabertura para a questão da educação. Nós temos números altos e devemos nos preocupar com isso. Tá certo. Então, introdução por parte do professor Camilo Oliveira. Bom, a gente começa então o nosso debate oficialmente. Professor William, o núcleo da nossa discussão será realmente discutir a questão da volta às aulas em nosso município. Mas utilizando como exemplo também em âmbito nacional. Nós temos já algumas escolas que existem alguns posicionamentos de um retorno às aulas de maneira gradativa, de maneira escalonada. Até mesmo hoje em São Paulo está previsto uma reunião junto ao governador, o Dória, para poder apresentar um plano de retomada da educação. Qual que é a sua opinião? Trazendo esses exemplos em âmbito nacional, estadual, o senhor acredita que Poços deve também caminhar nesse sentido para providenciar meios para o volta às aulas? Bom, vamos lá. Na minha posição também de educador, sou professor universitário há quase 20 anos, nós temos que, na verdade, que o processo de retomada das aulas tinha que ser discutido há muito tempo. A importância que se dá à educação no país se reflete nesse momento. Porque nós já tivemos a reabertura do comércio, a reabertura das academias, a reabertura de bares, restaurantes, e a educação deixa para lá. Nós estamos aí num atraso. De fato, esse ano, para a grande maioria dos estudantes, principalmente das instituições públicas, seja de nível médio, seja de nível infantil, médio e superior, é praticamente perdido. No ponto de vista do ensino médio e fundamental, a diferença que existe do ensino público para o ensino privado, especialmente em 2020, aumentou drasticamente. Porque todos nós sabemos as condições que as instituições particulares têm de promover essas aulas remotas aos seus alunos, em contrapartida às instituições públicas, por falta de investimento de séculos, não têm esse... Quando eu falo séculos, obviamente, que é uma figura de linguagem. Por muito tempo, não têm esse investimento. Então, aí já está uma discrepância. No Rio de Janeiro, na semana passada, nós tivemos uma retomada e a ordem, em seguida, foi suspensa porque se manteve a ordem da Justiça, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, exatamente para que não houvesse um aumento nessa diferença entre as instituições privadas, entre os alunos das instituições privadas e os alunos das instituições públicas. A questão que nós temos é essa, a falta de importância da educação no cômpito geral. Estou falando de todos os segmentos, estou falando de todos os níveis, federal, estadual e municipal. Nós deveríamos ter, desde há muito, um planejamento para que isso fosse retomado de uma forma mais abrangente. Em alguns estados isso já aconteceu, como, por exemplo, lá no estado do Amazonas. Os estados do Amazonas já, desde julho, elas foram retomadas. Nós tivemos um número crescente de casos e de óbitos, principalmente de óbitos, porque, não devido a isso, mas devido a uma reclassificação, segundo o governo do estado do Amazonas, uma reclassificação das mortes, que foram verificadas, foram analisadas novamente, reanalisadas e aí foram estabelecidas por conta do Covid. Então, teve um aumento, mas hoje já está novamente em queda. Então, não necessariamente a reabertura, a volta às aulas, tem uma ligação direta ao número de casos ou número de mortes. É claro que, se tomado todas as precauções, é necessário que nós tenhamos uma importância, temos que dar uma importância maior para a retomada das atividades presenciais. Mas, por outro lado, o Ministério da Educação acabou de ditar duas normas, que não é quebra de contrato, especialmente nas instituições privadas, essa passagem para o ensino remoto, que foi estendido, autorizado, essa flexibilização do ensino remoto até 31 de dezembro desse ano. Então, nós temos que ponderar essas situações e sem priorizar a segurança de todos os envolvidos. Professor Camilo, falando sobre isso, essa pergunta inicial que a gente faz, o senhor é a favor desse retorno, utilizando como exemplo outras cidades, outros estados, e até mesmo ponderando uma outra questão, hoje nós temos órgãos internacionais, como a Unicef, por exemplo, que tem desenvolvido uma... não é pressão a palavra certa, mas tem se posicionado favoravelmente na questão desse retorno às aulas. O senhor acredita que isso tem sido uma resposta também, uma reação a partir deste posicionamento internacional? Veja bem, Galo. O professor William bem trouxe aqui dessa situação infeliz que é colocada a educação brasileira. E nós temos diversas realidades. É difícil nós colocarmos a educação brasileira, privada e pública no mesmo balaio e tratar ela de uma forma única, porque as realidades são distintas. Nós temos hoje, infelizmente, na rede pública, dificuldade com o transporte escolar, dificuldade com a merenda, estruturas precárias, professores mal remunerados, que apesar dessa mal remuneração, fazem o possível e o impossível também para bem educar os alunos que têm. Nós temos uma realidade muito distinta. E aqui em Postos não é diferente. Ao mesmo tempo que nós temos escolas públicas muito bem equipadas, nós também temos escolas que não são tão bem equipadas e que os professores têm que redobrar a criatividade para conseguir dar uma aula e passar aquele ensinamento aos alunos. Então, diante dessa realidade, é muito difícil dizer que é possível retornar às aulas no meio desse cenário, porque nós não temos a segurança, os professores não têm a segurança, os pais, os alunos não têm a segurança, de que todo o protocolo necessário para que haja a volta às aulas, ele vai ser obedecido. Nós não temos transporte escolar de qualidade, o que garante que teremos máscaras, protetores para todos os alunos e professores. Então, essa realidade tem que ser tratada. Apesar dos esforços, a gente reconhece e observa que existem muitos esforços por parte de todos os profissionais da educação. Mas, desde já, eu apresento o meu posicionamento contrário à volta às aulas nesse momento, até porque os protocolos não vêm sendo seguidos sequer naquelas atividades que foram flexibilizadas. E há ainda uma carência de fiscalização do poder público em relação a esses setores que foram flexibilizados e que estão de volta. Então, nada garante que a fiscalização em relação ao cumprimento das normas e protocolos nas escolas, ele também será observado como deve ser. Então, nós não podemos colocar crianças, adolescentes e jovens nesse momento em risco. E o professor William bem disse, concordo com ele, essa discussão deveria ter sido feita há muito tempo, lá atrás. Quando cogitou-se fechar as escolas por conta da pandemia, nós já deveríamos ter amplamente, com toda a comunidade dos profissionais da educação, ter feito uma discussão para saber qual seria o momento correto. E para também ver qual seria o modo, dentro das atividades remotas, que deveriam ser aplicados. Porque nessa mesma pesquisa que foi feita pela Secretaria de Educação, constatou-se também que muitos alunos sequer estão participando das atividades que são programadas e entregues. Então, reforço aqui o meu posicionamento de que sou o contrário. Vejo uma dificuldade muito grande de que sejam estabelecidos critérios de igualdade entre as escolas públicas, as escolas privadas e, diante desse cenário, nós não podemos privilegiar nenhum nem outro. Aproveitando o ensejo do professor Camilo com relação à pesquisa em postos de caudas a partir do dia 1º de setembro, que foram, inclusive, retomadas as atividades esportivas em grupo, sem nenhuma consulta à população. Já para o retorno às aulas presenciais, a Secretaria Municipal de Educação realizou uma pesquisa. Ao todo, foram 13 mil famílias da cidade que a pesquisa revelou que mais de 78% dos pais não voltariam os filhos às escolas neste ano, caso as aulas presenciais fossem retornadas pelo Estado de Minas Gerais. Os educadores, 82%, preferem continuar realizando as atividades de forma remota no ano de 2020. Quase 2,8 mil professores participaram desta pesquisa. Professor William, falando sobre esta pesquisa, este posicionamento, e também existem algumas pessoas que defendem a questão das faixas etárias. Seria um momento de tentar analisar o retorno, talvez, dos alunos mais velhos devido a vestibular, devido ao Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. O senhor acredita que esse escalonamento pode ser viável, ou ainda assim, essa estrutura em que ambos os debatedores aqui têm comentado, ainda se mostra bastante ineficaz para a possibilidade do retorno? Na realidade, se a gente for parar para pensar, a gente não tem uma solução para essa questão. Aliás, não temos uma solução para a questão da pandemia como um todo. Nós estamos lidando, nesse tempo todo, com tentativa e erro. Nós já vimos várias questões de cidades que abriram, que reabriram, que fecharam, que foram, que adiantaram, que flexibilizaram e voltaram atrás, porque a gente não tem um protocolo estabelecido, definido. Até a própria OMS já falou, disse, desdisse algumas questões sobre a pandemia, porque todos nós vivemos uma situação inusitada. Não temos aí algo concreto e estabelecido que devemos seguir e se aplicar para todas as situações. Então, nessa questão especificamente do retorno, nós precisamos, como eu falei, ter tido discussões anteriores para chegar, nesse momento, ter uma solução minimamente amadurecida, minimamente discutida com todos os envolvidos. A pesquisa eu acho interessante e, de repente, por que não foi feita uma pesquisa para a reabertura das práticas esportivas? As práticas esportivas são necessárias, as pessoas precisam se exercitar, especialmente nesse momento de pandemia, para que, eventualmente, não possa gravar um quadro de uma possível infecção, mas são atividades voluntárias, são atividades voluntárias, as pessoas vão ser as que quiserem. É claro que todos os envolvidos, os empresários envolvidos nessas atividades tiveram uma voz nesse sentido para que fossem reabertos. Mas as pessoas não necessariamente precisam se dirigir até uma academia, até um clube para praticar atividade esportiva, ou pode fazer essa prática na rua. Agora, as escolas, não. Atividade educacional, você precisa ter alguém para lhe passar aquele conteúdo, seja lá na aula presencial ou seja na aula remota. Não é isso? Então, quando você vai estabelecer uma possível retomada às aulas, é importante que saiba, que tenhamos essa opinião de todos aqueles que estão envolvidos, principalmente os pais dessas crianças, para saber se esses filhos retornarão, porque não adianta não você reabrir, falar, voltaram as aulas, os alunos não vão, as aulas não vão ter, não vai surtir o efeito esperado. Então, é importante que a gente tenha essa discussão. Essa possibilidade de uma retomada gradual, por exemplo, saiu no estado de Minas de hoje, que o Colégio Militar de Belo Horizonte vai retomar as aulas a partir do dia 21, a partir da segunda-feira, nesse esquema de rodízio, ou seja, duas vezes por semana, os alunos terão que comparecer, e aí escalonadamente, com todos os protocolos, etc. E aqueles que não forem, terão aí a sua presença, ou melhor, computado a sua falta, e só não precisarão ver aquelas pessoas que estão em situação de risco, que fazem prazo do grupo de risco, e que comprovadamente foram atestados. Nesse aspecto, eu não concordo. Não concordo com isso. Por quê? Como é que eu vou obrigar o pai a mandar aquela criança pra escola, aquele aluno pra escola, se não tem essa segurança? Eu mesmo, como professor, o professor Camilo deve ter a mesma opinião, não me sinto, não me sentiria seguro dentro de uma sala de aula. Não me sentiria seguro dentro de uma sala de aula com um número excessivo de alunos, principalmente dentro de uma universidade, que é o nosso caso. Então, essa possibilidade de a gente ter um escalonamento aí, colocar, por exemplo, alunos do oitavo e nono ano, e os alunos do terceiro ano, que são alunos aí que precisam terminar os estudos, ou aqueles que têm um pouco mais de dificuldade, que não estão tendo dificuldade com as aulas remotas, essas pessoas poderiam retomar, e aí temos um plano para as outras, que não retomariam, para que todos eles retomassem as aulas lá no ano de 2021. Professor Camilo, falando justamente da questão desse envio ou não dos filhos, os pais e responsáveis que responderam essa pesquisa, que nós já citamos aqui por parte da Secretaria de Educação. Existe toda uma estrutura que o senhor até já comentou, a questão dos próprios funcionários, servidores, merenda, transporte, tudo isso fornecido, estou falando, na rede municipal, rede estadual, mas será que seria também perigoso um retorno às aulas, às moscas, digamos assim, para chegar na sala de aula, este retorno e não haver essa adesão propriamente da população, dos alunos, chegar uma professora com dois alunos, três alunos na sala, será que seria algo que pioraria a situação, na sua opinião? Sem sombra de dúvidas, nós criaríamos uma situação em que os alunos, os pais, de forma voluntária, impediriam a frequência deles na escola, diante de todos os riscos, e os números que resultaram dessa pesquisa que foi feita, demonstram isso, a grande maioria dos pais, a grande maioria dos professores, eles, nesse momento, estão priorizando o estudo remoto e são contrários à volta às aulas. Nós temos toda uma estrutura envolvida para que a educação, ela seja colocada em prática, como nós bem dissemos, o transporte escolar, então nós temos que ter protocolos específicos para o transporte escolar, número de alunos dentro das vans, dos ônibus, temos que ter protocolos específicos para a hora do intervalo, para a merenda, protocolos específicos dentro da sala de aula. E com todas as dificuldades que nós já temos na rede, sobretudo na rede pública de educação, eu vejo que seria muito difícil fazermos um controle acontento que realmente protegesse os alunos, os servidores, os profissionais da educação nesse momento. Mas eu gostaria de dizer também, quanto a um ponto muito importante que nós falamos aqui, nós vimos há algumas semanas, repercutimos aqui no programa, que foi criado uma política pública, um programa de retomada da economia com a flexibilização de diversos setores que estão acontecendo até agora. Um programa que foi constituído através de recursos públicos, ou seja, foi feito um investimento para que esse programa, para que essa política pública fosse desenvolvida e foi anunciada, inclusive, com bastante publicidade. No entanto, ao contrário, nós estamos vendo só agora a realização de uma pesquisa optativa, de opinião, para saber o posicionamento de professores, de alunos, de pais, em relação à reabertura da educação. Nós não temos um plano. Então, isso demonstra de forma muito clara como nós priorizamos determinados setores, determinadas atividades em relação à educação. A educação deveria ter sido a primeira a gerar a expectativa da criação de um plano de retomada ou de um plano de melhoria do funcionamento do ensino remoto ou à distância da maneira que foi adotada. E nós não vimos isso, infelizmente. E agora, passados tantos meses, sem ter nenhum tipo de discussão com a sociedade, surge essa pesquisa com os resultados que não seriam diferentes, mas sem nenhuma possibilidade também de previsão de quando essa retomada vai ser feita. Ou seja, as decisões que interessam elas são tomadas rapidamente. As decisões mais difíceis, mais espinhosas, elas dependem ou da realização de uma pesquisa ou da aprovação por parte do comitê do Estado, do âmbito estadual. Normalmente, assim fica muito difícil a gente ter segurança de fazer com que os alunos retomem as suas atividades escolares. Penso, e novamente afirmo aqui o posicionamento, que mesmo de forma escalonada, é muito difícil que protocolos sérios sejam seguidos nesse momento. Até porque não tivemos planejamento nenhum para isso. É isso, então. Agora, rapidamente, professor William Loro, considerações finais sobre o tema quanto ao volta às aulas e também a essa pesquisa. Bom, na verdade, a pesquisa demonstra a preocupação de todos com relação à segurança dos seus filhos e, principalmente, e também dos educadores na sua própria segurança e na segurança dos alunos que estão ali para educar. É óbvio que a falta de planejamento faz com que essas situações ocorram. A volta às aulas é necessária? Sim, é necessária, mas temos que ter todos os protocolos necessários para que essa volta seja com segurança. E se formos fazer essa volta, vamos fazer de forma escalonada para que algumas pessoas, alguns alunos, aqueles que mais precisam, principalmente aqueles que estão encerrando o ensino fundamental e principalmente o ensino médio que estão chegando ali no vestibular, essas pessoas precisam ter uma atenção mais diferenciada, mais específica. O restante, infelizmente, por conta dessa pandemia, nós temos que continuar essa situação remota para que, de uma forma ou de outra, não tenhamos aí a perda do ano letivo. De toda forma, o momento que nós encontramos, nós já estamos em meados, já passamos a metade do mês de setembro, faltam dois meses para acabar o ano, vamos dizer assim, desculpe, com todas as flexibilizações que nós tivemos, a educação devia ter sido tratada de forma mais adequada, isso só demonstra o desprezo que o nosso país tem para com a educação e isso é lamentável. Professor Camilo, considerações finais. Essa situação toda, ela revela justamente o que falamos ao longo do programa, que a educação não é prioridade. Nós não tivemos, no âmbito municipal, a mesma preocupação com a educação do que tivemos com a necessidade de reabertura de setores econômicos. É claro que são muito importantes, mas nós deveríamos ter tido a mesma atenção, dedicado aos mesmos esforços, empregado aos mesmos recursos, na elaboração de uma política pública que permitisse a adoção de medidas estratégicas e de medidas efetivamente que pudessem fazer com que nós discutíssemos nesse momento a volta às aulas. Não tivemos, tivemos apenas uma pesquisa de opinião com diversos envolvidos que culminou em algo que é óbvio, não estamos no momento propício para retornar às aulas, o que não significa que não devemos discutir essa retomada. Essa retomada, aliás, já deveria ter sido discutida há muito tempo. Infelizmente, não fizemos, mas podemos fazer isso agora com calma e talvez rever o modo, esse fechamento, esse bloqueio às aulas, rever isso para que, no próximo ano, nós tenhamos a possibilidade de ter essa reabertura de forma segura e seguindo os melhores protocolos para que todos tenham segurança. Tá certo, então foram os posicionamentos do professor Camilo Oliveira e professor William Loro. Este é o quadro Em Debate, visões diferentes de temas com bastante relevância para todos nós para que você possa construir a sua opinião. Muito obrigado pela audiência, pela companhia de sempre. O Em Debate volta em breve. Até mais.